Dá uma mamada legal na cabeça do pau Deixa a pica babada Hoje cê vai sentar gostosinho Não vai ser com carinho Só com a tuca da brava Bem, bucetinha rosê Tipo um filme privê Só com as puta gostosa Ela tá pedindo pra eu comer Então eu vou fuder Essa buceta rosa Bem, bucetinha rosê Tipo um filme privê Só com as puta gostosa Dá uma mamada legal na cabeça do pau Deixa a pica babada Hoje cê vai sentar gostosinho Não vai ser com carinho Só com a tuca da brava Com a bala de morango na boca Ela faz umas coisas foda Com a bala de morango na boca Ela faz umas coisas foda Dá uma mamada legal na cabeça do pau Deixa a pica babada Dá uma mamada legal na cabeça do pau Deixa a pica babada Dá uma mamada legal na cabeça do pau Deixa a pica babada Deixa a pica babada Deixa a pica babada Deixa a pica babada Obrigado.